Mais um Mordock falou, é o Dark Souls 6, por favor, todo mundo querendo o Dark Souls 6 aqui, vambora. Eu acho que o Dark Souls 6 não vai rolar hoje. Eu também acho que não vai rolar. Acho que o foco tem que ser Starfield. O EV acabou de virar novo membro, muito obrigado EV, muito obrigado a todos os membros que estão aqui hoje. Vai começar, já começou com o jogo, gostei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver quem acertou, hein. Vamos lá, 18 mais, vamos ver. Exclusivo no console na Xbox. Olha, ó. Começou começando. Bethesda. Esse é o Redfall. 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 É o estúdio que tá fazendo. Pre-Beta. Pre-Beta. Aí, o Legenda. O Legenda já funcionando. Show. FPS. Parece Left 4 Dead. É, ele vai ter uma pegada parecida, né? Don't trust Layla. É gameplay, né? Gameplay. Finalmente a gente tá vendo gameplay, né? Começando... Sangue pra todo lado. O famoso Raw gameplay. Esse jogo não é o que tem os vampiros, um negócio assim? É. É esse mesmo. Ó, não é futurista. Não, não é futurista. Começou melhor já. E o foco dele é co-op mesmo, Gui. O foco dele é co-op. Left 4 Dead. Melhor co-op de todos os tempos. Cara, o volume pra mim tá perfeito aqui, velho. Aham, pra mim também. O que foi isso? Ele é o troço da escuridão. Ele é a palavra da escuridão. Eu vejo o movimento na escuridão. Eu vejo a escuridão. Eu vejo a escuridão. Eu vejo a escuridão. Pô, mas esse aí não tá acostumado a jogar no controle não, hein? Não. Tá? Não, mas eu não consigo... Já começaram mostrando um boss, assim, né? Não é um boss, cara. Eu acho que é um inimigo. É um cara normal. São inimigos mais fortes, sei lá. Outro também, cara, mirar no console pra mim é uma dificuldade. Meu Deus do céu. É, não. Eu consigo jogar no PC. Depois você aprende a jogar no mouse, é difícil. Nossa, legal as animações, hein? Sim, também é legal as animações. Oh, thank God. Come on. Find the others and beat feet. Ó, pulou. Não tô no... Não tomou dano de queda. Greetings for Redfall. Redfall é o nome do lugar, né? Hum. E o Massachusetts. Legal. O Massachusetts. O distrito da terra e a velha. Deixa eu te falar que a estética tá lembrando um pouco o Deathloop. É. É, é mesmo. Sem blanching. É meio o quarto unesco, né? É, os vampiros tomaram conta. Eu gosto bastante de temática de vampiro. Ah, eu gosto também. Eu acho que todo mundo é um vampiro, né? Você viu que o sol é um sol preto. É o Black Hole, sabe? E esses não são apenas um filme de vampiros. Esses monstros bloquearam o sol e puxaram tudo o mundo. Caraca, cara. Tem que admitir, mas se eu tenho que estar em uma ilha que nem o Deathloop. É, e eles ficam em uma eterna escuridão. Ó, cara, ficou invisível. Ó, obrigado, Jacob. É, e eles ficam em uma eterna escuridão. Aí são como se fossem as classes, né? Eles estão mostrando um pouco dos companions, né? Que o jogo vai ter. Legal, legal. É, ó o companion aí, ó. Então, assim, a parada que isso aí não é jogo futurista, a gente pode contestar um pouco aqui, né? Já tem uns elementos futuristas, né? Ó, isso, isso é muito... Mas é superpoderes, isso é superpoderes. Poderes telekinetic? Esse jogo é parecido com aquele novo jogo dos criadores do Left 4 Dead, que é muito ruim. Back 4 Blood? Isso, Back 4 Blood. É, ele tem uma pegada bem parecida com o Left 4 Dead, Back 4 Blood. O cenário parece bem interessante, bem rico. É, a Arcane faz cenários muito legais. Faz. Ela é muito boa nisso, né? Ela faz cenários que você tem vontade de explorar, né? Olha que legal. É, os cenários estão maneiríssimos. Mas será que o esquema vai ser, tipo, Left 4 Dead mesmo? Que é mapas? Parece que sim. As animações estão bem legais. Vamos fazer isso, no meu marco. Beleza. Ó. O cara dá uma vontade de jogar um shooterzinho, né? Olha o olharzinho. É legal, né? É legal, né? Olha que louco esse inimigo, cara. Parece um Blue, aquele... É o Boomer. É, o... Exatamente, tipo... É o Boomer. Aquele que tem no Left 4 Dead também. Explodiu. Então é tipo um Hero Shooter contra Vampiro. É. É. Isso aí mesmo. Eles trocaram o zumbi por um vampiro, cara. É, eu tô vendo que tem mais companhia. Um cânion, assim, né? Porque normalmente... Olha aí, Leão. Mas assim, eu não achei muito real. Não vi ninguém usando alho. O alho, uma água benta, né? Água benta. É. Acho que talvez seja muito futurista pra isso, Enguí. A legema tática, mas... A estaca, né? De madeira. A estaca. É, galera. É um jogo que certamente não vai ser pra todo mundo, né? É, mas eu achei legal. Eu também achei legal. Pra jogar em galera vai ser que nem um jogo divertidíssimo, eu acho, né? Jogar com os amigos, né? Eu tenho a suspeita que aqui pro Brasil não vai ser muito popular. É. É. Vamos ver como é que eles vão cuidar da história, né? Nesse aspecto co-op. Eu achei que ia vir o Moto Combo. Pode ser sozinho ou jogar com os amigos. Isso que é legal. O do co-op é sempre legal. É, cara. O sozinho que tem que ver, né? Porque o Left 4 Dead dá pra jogar sozinho, mas é chatão. Aham. Olha lá. Ó a árvore de habilidades. Escutir, armas e tal. Ah, o shooting tá bem legal. Tá. Sim, né? O gunplay, né? O gunplay tá bom. O Deathloop é bom, o shooter? É. Sim, é legal. Bem legal, Gui. Bem gostoso de jogar. Legal. Ó, como em 2023. Sem data, mas... Sem data, 2023. Um ano de 2023. Agradecer que o CaduSan virou novo membro. O nosso querido Nicolas Sheffer virou um novo membro. Day One. Day One Game Pass, óbvio. Day One Game Pass, a gente já esperava, né? Day One Game Pass. Opa. Aí. Ô, Loco. Já apareceu, hein? Cedote brincou, né? Apareceu. Ô, Gui, você foi o que mais se aproximou, cara. Acertei já... Cara, a Anima Sanse jogou muito foda. Não abriu, mas foi o segundo, né, cara? Esse jogo é uma obra de arte. Cara, que legal. E, ó, vai ser Day One Game Pass, hein? Uhum. Nossa, cara, isso é muito foda. Então, dois de dois do vazamento, hein? É. É, exato. Mas vamos ver a data, né? Assim, é mais um trailer, né? Porque já teve trailer. Cara, eu levava a fé. Então a gente tem que ver a data. Eu levava a fé de que o Silk Song apareceu no evento da Nintendo, cara. Sim. Que legal que se concretizou esse jogo aí. Isso aí é um negócio que a Xbox tem que fazer mesmo, ó. É parcerias. Porque eles são dobrados no mundo, mas não fazem as parcerias, né? Então... É a Team Cherry, né? Que faz... Isso. Muito legal, cara. Silk Song. Eu adorei Rollo Night. O jogo é muito lindo, cara. Adorei, cara. Banquete. Eu joguei esse jogo no Game Pass também. Ele tá lá até hoje, inclusive. Ele entrou, não saiu do catálogo ainda. Incrível. Há dois anos que tá lá no Game Pass, ó. Eu joguei depois de jogar os Ores. Mas vou te falar que eu gosto mais do Ori. É, porque o Rollo Night é mais lento, né? Uhum. Mas ele é um jogo mais completo. É o Silk Song, hein, galera. Não tem data. Sem data, infelizmente. Day One Game Pass. Mas vai chegar... Mas Day One, cara. Isso que é legal. Eu achei que ia sair depois. Que legal, Silk Song. Cara, não apareceu nenhum piroca pra ficar falando coisa. Só jogo. Plow, plow, plow. Não, só jogo. Work Premier. Exclusivo de console. Vambora. Exclusivo de console. Lançamento exclusivo de console, hein. Vamos ver. Squint Games. Squint Games. Ah, Squint Games é do criador do Rick and Morty, cara. Ah, legal. E parece a voz do Mori. É, não. Do Mori, é. É isso que ele faz. Ó, ele... O Solar Opposite é um desenho dele muito bom. Cara, olha que legal. Cara, é o Mori falando. É? É, é igualzinho. É, é igualzinho. Não, mas é o Mori mesmo ou é só a voz? Mas sabe quem é o dublador do Mori? É ele. Então, exatamente. É o cara que criou o Luís. Ele faz o Rick e o Mori, os dois. Olha que legal, cara. Cara, maneiro, hein. Esse aí vai ser divertido, eu acho. Já gostei. Eu joguei um jogo VR dele, que é muito legal. Olha que maneiro. É um jogo de maluco. Jogo de maluco total. É uma loucura, loucura. Olha, a arma fala com você. Cara, o Rick é genial, né. O Rick e o Mori é genial. É muito bom, cara. Essa Squint Games começou porque os fãs pediram muito o jogo de Rick e o Mori. Ah, a Squint Games, ela nasceu de apelo dos fãs. É, os fãs falaram, tem que ter um jogo do Rick e o Mori. As armas tudo falam com você, coisa de maluco. Olha, cara, muito bom. Muito maneiro.